A dar depois para Amorim, Amorim pisa a balada para Elderson, vai tentar a finta, vai dar para trás, cruzamento já de Viana, a bombeada, a bola, o devia o golo! É golo, é golo do Braga! É golo! Gol! Gol do Sporting de Braga, com o Alex Fergas na mascara chiclete preocupado, o Braga entra bem e marca num belo cruzamento de Viana e o golpe de cabeça acabou por pertencer à Lacrae, o Manoel Queiroz. A bola para, aos pés do Éder, Éder vai pisando a bola, que excelente, finta a linha de fundo, vai cruzar, trocou os olhos a Kerry, que diz agora! Braga! Braga, Braga, Braga! É golo do Braga! Alame outra vez. Gol! É dos ganheiros do milho! Alain, o homem das trancinhas, apareceu na área mais rápido que os centrais, depois de um trabalho fabuloso à esquerda de Éder, a trocar as voltas, a fazer gato sapato do sprint Kérrick. E Alain, encostou para o fundo, a bizarra partida, grande momento do Sporting de Braga, grande festa nas bancadas, estão incrédulos os anetos dos Diabos Vermelhos, até se beliscam para perceber como é possível, mas é... Salino, bem, Van Persie a pisar na bola, a bola vai para a equipa do United, Chicharito, desvia o grande golo! É golo de Chicharito, com a falha defensiva do Sporting de Braga, cá está! Ficou a defesa do Braga a olhar, três dos jogadores do Braga e Chicharito até um pouco atrapalhado, desviou de cabeça, com Beto ainda na jogada, mas a bola vai para fora, depois de Roby Van Persie, à esquerda ter ganho a posição, Javier Hernández. O treinador José Peseiro, ele que se confessou adepto desta equipa, bola lançada, vai o United e o gol! O empate a acontecer, facilidades, e é Evans! Evans, o norte-irlandês a empolgar para o fundo da baliza, tão fácil como beber água! Como está a fazer agora o treinador José Peseiro e o United chega à igualdade, 2 a 2, mas é mais uma asneira da defensiva do Sporting de Braga, grande atrapalhação e depois a um toque sutil de Johnny Evans, ao fazer a igualdade, está na hora da verdade, Van Persie trabalha a pé esquerdo, dá para a direita, a bola para Cleverley, a Cleverley encosta tudo, para a direita, para junto, da linha de cal para Nani, a devoção, Cleverley levanta, o desviou, adivinhou, é golo da equipa do United a fazer a cambalhota, e foi outra vez o mexicano, Chicharito e Hernandes a bizarro também na partida, e a conseguir a revir a volta, à vontade ao segundo poste, a desviar de cabeça, num bolíssimo cruzamento à direita, levantam-se os aneptos de United, é a tristeza dos portugueses, está feita a cambalhota, precisamente à meia hora da segunda parte, Manchester 3, Sporting de Braga 2.